Minha corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, eu vou vingar Os que me vingarão só pra foder você Desacredita, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Ver meu corpo noticiado na TV Eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão She was more like a beauty queen From a movie scene I said, don't mind, brother, what do you mean? I am the one Who would dance On the floor In the round She said, I am the one Who would dance On the floor In the round Eis a questão, eis a questão People always told me Be careful what you do Don't go around breaking young girls' hearts And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do I think the lie Become the truth Hey, hey, hey That Billie Jean is like my lover She just a girl who Said that I am the one But the kid is not my son She says I am the one She says I am the one She says I am the one But the kid is not my son Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.